Mostramos-lhe agora uma exposição no Museu da Cidade de Almada, Brincadeiras dos Nossos Avós. É uma iniciativa onde pode recordar os brinquedos de antigamente. O Museu da Cidade em Almada abriu portas às Brincadeiras dos Nossos Avós, uma exposição que se centra nas memórias da infância e no seu universo lúdico. O objetivo é convidar os visitantes de todas as idades a recuar a um tempo anterior à massificação do brinquedo, onde a criatividade, a preciosidade do objeto e, na maior parte das vezes, a invenção do próprio brinquedo eram os grandes aliados do brincar. Nesta exposição, os Almadenses Anónimos partilham canções e lenga-lengas, histórias de brincadeiras e narrativas de aventuras enquadradas por antigos brinquedos. Alguns dos objetos encontrados foram também cedidos pelo Museu do Brinquedo em Sintra. Esta exposição tem uma narrativa que se organiza ao longo de um percurso e que integra, basicamente, pouquinho texto da responsabilidade do museu, muitas transcrições de narrativas orais e imagens de várias gerações de almadenses brincando. Brincando na rua, brincando no rio, brincando nas quintas, com os brinquedos que faziam e com o surgir dos primeiros brinquedos mais industriais, sensivelmente até aos anos 50, que é quando começam a generalizar-se os brinquedos de plástico, que eles se tornam mais acessíveis e aparece também a primeira loja de brinquedos em Almada. Ao vislumbrar toda a magia da infância e do antigamente, deparamos-nos com carrinhos de rolamentos, bonecas de pano e de soluloite, brinquedos em pasta de papel, folha ou madeira e muitos mais. O que é que tu aprendeste aqui hoje? Que antes os nossos avós faziam os seus próprios brinquedos. E que brinquedos eram esses? De bruxilana, de cartão... Ao longo da visita, os mais novos são desafiados a observar, brincar e descobrir brinquedos que testemunham as mudanças e a evolução nas formas e nos passos de brincar. Sendo possível construir um brinquedo, tal como faziam os meninos de outra geração retratados na exposição. Iara, tu estás a gostar desta exposição? Estou a adorar. O que é que tu mais gostaste até agora? Dos carrinhos de lata. E tu eras capaz de brincar com os carrinhos de lata hoje em dia? Sim. Trocavas os teus brinquedos pelos brinquedos dos teus avós? Sim. Patente até ao dia 26 de maio, esta é uma exposição a não perder. Venha com a sua família e entre neste universo mágico que fez as crianças do antigamente tão felizes.